Olá, meu amorzinho! Tudo bem? Quero falar com você sobre o conto Vestilho de Preto, que está aqui nesse livrinho, Contos Novos de Mário de Andrade. Mas antes, eu quero pedir de coração, de coração mesmo, que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar sempre sabendo nossas novidades. Isso vai ajudar tanto no nosso trabalho. Não custa nada, mas vale muito. Além disso, se você quiser saber das características gerais deste livro, consulte aqui este vídeo. Enfim, Vestilho de Preto é um conto memorialista, ou seja, narrado em primeira pessoa. Aqui, no caso, é o Juca quem conta essa história. Aqui ele vai nos falar sobre o primeiro amor de sua vida. Meu primeiro amor! Ele faz questão de diferenciar de um outro amor que ele tinha tido antes, que era o amor por si mesmo. Ele diz que vai contar em outro momento. Gente, Mário Andrade faz umas coisas surpreendentes aqui. Ele acabou de fazer uma referência aqui a um outro conto do livro, que é o Tempo da Camisolinha. Já leu? Então, leia, tá? E depois acompanhe a análise deste conto aqui no nosso canal. Então, acontece aqui uma referência intratextual e até também metalinguística. Intratextual, porque é uma referência que o livro faz para dentro, inta, dele mesmo. O texto dentro do texto. E metalinguagem, veja, linguagem sobre linguagem, né? Falando sobre linguagem, porque é uma obra literária falando sobre obra literária. É o vestido de preto fazendo uma referência a Tempo da Camisolinha. Surpreendente, não? Mas tem mais coisa metalinguística. Eu tinha esquecido de me falar que o conto começa, já no primeiro parágrafo, com umas considerações metalinguísticas. É que o narrador fala. Muito tem se falado atualmente sobre o que é o conto, a natureza do conto. Uns dizem que o conto é assim, outros dizem que o conto é assado. Tanto que eu nem sei se eu vou contar. O que eu vou contar agora é um conto. Só sei que tudo isso que eu vou contar para vocês... É verdade. Sim. Como diz meu colega, é verdade. Mas o que é essa verdade? Ele nos confessa que é uma pessoa que ama muito. Mas sabe o que é engraçado? Me lembrei agora. Essa metalinguagem, ela nos faz lembrar uma outra metalinguagem super interessante dentro desse mesmo conto. É quando o narrador, o Juca, nos declara que aprendeu inglês por causa de um livro. Aí ele vai comparar com um autor chamado Mário de Andrade, que aprendeu alemão por causa também de um livro que ele estava lendo. Ai, que loucura! Exato, querida. Ai, que loucura. Ai, que loucura. Mário de Andrade é o autor do conto Vestido de Preto. E esse autor é citado pelo narrador protagonista, Juca. E tem mais. Essa ideia de personagem citando o próprio autor, aliás, pior, o narrador citando o próprio autor, é uma coisa completamente inovadora, inesperada, extremamente subversiva. Tipicamente modernista. Ai, que loucura! Sim, colega. Ai, que loucura. Ai, que loucura. Mas enfim, quem é esse primeiro amor? É a sua priminha Maria, por quem ele curte uma enorme afeição desde os cinco aninhos. Juca, então, nos conta que um dia, enquanto eles estavam na casa de uma tal de tia velha, ele e Maria estavam com uns nove aninhos. Toda a primarada resolveu, então, brincar de família, brincar de casinha. Então, cada casal de primos constitui uma família e ocupando cada um dos quartos na enorme casa de tia velha. Juca e Maria costumavam brincar de uma forma diferente dos outros primos, que adoravam fazer visitas uns aos outros. Os dois, não. Juca e Maria, eles adoravam aquele clima de paz doméstica. Então, eles ficavam sozinhos, eles ficavam quietinhos, no cantinho deles, no quartinho, porque eles escolheram como a casinha deles. Olha que fofinhos! Com nove aninhos, então... Até que Maria, naquele dia, teve uma ideia. Fez uma caminha, porque era a hora do casal ir dormir. O engraçado é que o nosso narrador, ele nos conta isso cheio de dedos. Porque você sabe, né? A gente fala, os dois vão se deitar... Aí a gente já pensa besteira. Mas ele só tem nove anos. Mas Juca nos diz que já sabia muita besteira naquela época. Mas também Juca nos diz que nunca pensou besteira naquele momento. Mas também ele nos diz que ele fica pensando na cama, no travesseiro. E olha só o que Juca diz. Desde a entrada no quarto, eu concentrava todos os meus instintos na existência daquele travesseiro. O travesseiro cresceu como um danado dentro de mim e virou crime. Crime não. Pecado. Que é como se dizia naqueles tempos cristãos. E por causa disso, eu consegui não pensar até ali no travesseiro. Percebeu? O travesseiro crescer a dentro de mim e acaba falando também e eu não pensar... Como assim? Você está pensando ou não está pensando nesse travesseiro? Aqui você já percebe duas coisas. Uma, bem na área da psicanálise, que é muito comum em contos novos. É a denegação. Que é, digamos assim, a negação que no fundo está afirmando. Lembra da letra de evidências? E nessa loucura de dizer que não te quero. Percebe? Esse esforço de dizer não te quero, no fundo está querendo dizer te quero. Então, a denegação seria mais ou menos isso. Uma negação que, por ser tão enfática, na verdade, está escondendo uma afirmação. Então, as várias vezes que o Juca fica falando, não estava pensando besteira, não estava pensando besteira, não estava pensando besteira... Nos fazem desconfiar que ele estava, sim, pensando besteira. E essas negações são tentativas de ele enganar os outros ou até a si mesmo. E mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Exato! Quanta sabedoria do Leijão Lombana. Mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. E a psicanálise nos mostra como a nossa mente é complexa e até complicada mesmo. O outro ponto a se destacar aqui é a questão cristã, que já começa pelo nome da menina, Maria, que é um nome que lembra o ideal perfeito de mulher. Mas veja o que acontece aqui. Você vai ter uma mistura do psicanalítico com o cristão. O Juca, após hesitar um pouco, finalmente se deita, Maria, de costas para ele. E ele fica encantado com a vasta cabeleira dela, cobrindo o travesseiro. E então ele vai mergulhando, mergulhando, mergulhando o rosto naquele universo de cabelo. E eu, que sou uma pessoa imunda, uma pessoa que não presta, uma pessoa indecente, que só pensa besteira. Ah, sei lá, né? Porque, veja bem, ele mergulha, quer dizer, ele penetra toda aquela cabeleira. E ele fica com medo, né, de espirrar diante de tanto cabelo que ele tem diante do rosto dele. Espirrar. Pior. Ele fica com medo que, se espirrasse, os outros lá fora poderiam ouvir. Ah, professor, nada a ver. Tá bom. Paremos por aqui. O Juca se aprofunda mais e mais pela cabeleira, da Maria, até que ele chega ao pescoço da menina. É aí, então, que ele dá um beijo naquele pescoço. Ao receber o beijo, a menina se inclina, se curva, como se para se entregar àquele momento. Aqui acontece uma coisa que é muito comum nos contos em primeira pessoa de contos novos. A personagem atinge um momento sublime do qual ela não tem tanta consciência. E que o narrador, muito tempo depois, tenta recuperar. De uma forma até impressionista. E aí vale um conceito que você vai ter que reforçar nesses textos em primeira pessoa. Uma coisa é a personagem ingênua, porque é mais jovem. E a outra coisa é o narrador mais consciente, porque é mais velho e mais maduro. Mas voltemos à história. Então, neste momento sublime, de repente, do nada... É, é quase isso. Entra a odiosa tia velha. E olha o que o Juca nos diz deste momento. Percebi muito bem, pelos olhos dela, que o que estávamos fazendo era completamente feio. Levante aí. Vou contar para sua mãe, Juca. Percebi, pelos olhos dela, que era errado o que nós estávamos fazendo. Como interpretar isso? Tem algo psicanalítico aqui. Vamos supor que o que eles faziam é inocente. Caramba, eles tinham nove aninhos. Que maldade há uma criança de nove anos? A indecência veio do adulto. Foi ela, a tia velha, que introduziu a maldade. Tia velha, então, representa os valores sociais, os valores do adulto agora sendo introduzidos nessas crianças e reprimindo essa busca de prazeres. E veja, tia velha manda os dois se levantarem, saírem dali e ameaça ainda montar tudo para a mãe do Juca. As duas crianças saem do quarto e a gente pode imaginar isso como uma... Veja, eles estavam num momento sublime. Aparece alguém e os expulsa desse momento sublime. Isso parece mais um mito cristão, que é a expulsão do paraíso. Perdemos a glória, a maravilha, o caráter sublime do paraíso. Fomos expulsos desse lugar maravilhoso e agora somos julgados a um mundo de dor, de decepção. E veja como o mar de Andrade mistura psicanálise com o cristianismo. Repito, é uma expulsão do paraíso, porque Juca e Maria nunca mais serão felizes. Naquele mesmo dia, talvez para disfarçar o flagrante, a Maria passa a tratar o Juca com indiferença. E assim será por anos. Juca então, o expulso do paraíso, o decaído, passa a assumir na família o papel do doido, do perdido. Título mal dito, mas que ele gosta, porque para ele tem um lado positivo. Porque ser doido é não ser padrãozinho, como o resto da família. E vamos falar sério, muitas vezes, dependendo da família, ser diferente é até melhor. Tão desencaminhado esse menino se torna, que ele acaba virando um especialista em bombar matéria na escola. Bombar e ficar de segunda época. Segunda época quer dizer recuperação. Tá, ele só não bombava em duas matérias, nas quais ele tinha excelentes notas. Desenho e redação, o que significa que o doido era muito bom em humanas. Ele bem era aquele espírito de miçanga. Adoro esse Juca. Mas um dia, quando o Juca estava com 15 aninhos, aconteceu uma coisa muito chata. Juca chega em casa e vê toda a primarada ali reunida. Era momento de férias. Quer dizer, férias não para ele, que estava de recuperação, que tinha que estudar. Ela tinha até professor particular durante as férias, enquanto os primos todos estavam ali se divertindo. É então que uma prima chata... A gente tem sempre uma prima chata, né? Até deve ser de escorpião. Enfim, essa prima chata fala... Passou seu namorado, Maria. Maria diz... Não caso com bom piado. Que deselegante. Concordo, colega. Que deselegante. Falar mal dos outros. Na casa dos outros. Não, o pior é que o Juca, lá no escritório, ouviu isso. Isso doeu. Não, doeu até em mim. Nossa. O coitadinho, né? Ele mergulha o rosto no livro. Faz até lembrar aquela cena de anos atrás, em que ele mergulhou a cabeça na cabeleira de Maria. Então, aqui ele mergulha o rosto nos livros e dá um beijo na superfície seca, fria, sem graça do livro. Muito simbólico isso. Porque, a partir desse instante, há uma mudança radical de comportamentos, até de inversão de papéis. Junta passa, então, a se tornar um rapaz estudioso, sem deixar de ser um doido. Dava até palestras, de temas até um tanto perigosos. E Maria passou a ser a doida, a sem rumo. Namorava um, namorava outro, noivava um, depois se casava com outro e sumia com esse cara na Europa. E sempre provocando escândalo, que deixava a família que nem um pinto. Chocada. Até pousou nua para a pintura. Mas é verdade, ela parecia a Rose. Foi aí que aconteceu uma coisa bastante interessante. A mãe da Maria, reclamando da pauta que sentia da filha, jogou a culpa no Juca. Ela fala para ele, ela sempre te quis. Você que não correspondeu. Se tivesse, ela estaria aqui com a gente. Foi aí que Juca entendeu tudo. Aquele jogo de negação, que no fundo é afirmação. Quando Maria o desprezava, no fundo ela o queria. Os vários homens que surgiram na vida da Maria, era porque ela não tinha um Juca. E ele não tinha percebido isso. O Juca parece aqueles caras que escrevem na internet assim ó, se você estiver dando em cima de mim, por favor, me avise. Porque eu não percebo. Mas agora já era tarde. Maria estava lá na Europa. Mas um dia, a prima finalmente estava de volta ao Brasil. E o engraçado, e a essa altura você já vai entender o porquê, porque agora você já sabe como funciona o nosso aspecto psicanalítico. O engraçado é que Juca vai visitá-la, já torcendo por não encontrá-la. Estava preparado para chegar lá e deixar um cartão, uma carta. Mas aí o empregado, esqueci de falar, Maria era de uma família muito rica. Bem mais rica que a de Juca. Mais uns motivos que o faziam ter certeza de que eles não teriam a mínima chance. Enfim, o empregado avisou para o Juca esperar que Maria iria ter com ele. Ela aparece vestida de preto, o que atiçou o Juca. Veja que aqui se manifesta mais uma coisa psicanalítica. O fetiche. Que é o prazer que a pessoa sente, não pelo órgão sexual, mas por um objeto que uma pessoa usa. Aqui no caso, a roupa preta. Eu mesmo não sei explicar por que tem homem que acha que a mulher com uma roupa preta fica mais sensual. Roupa? Eu nem quero saber de roupa. Roupa obstáculo. Tchau, roupa. Tá bom, vou me comprolar. Mas Juca fica tão atiçado, tão perturbado, que ao mesmo tempo que ele nos diz que fica contemplando Maria, a Maria para a contemplação, ele também fica imaginando, devorando-a um quarto de hotel. E ele fica lá paralisado, vendo a Maria se oferecendo pra ele. Eu sei. Homem tem uma mania de dizer que a mulher tava se oferecendo. Mas então, ele tava todo paralisado de dar. Maria, a Maria, e ela zombeteiramente diz, ao menos, diga boa noite, Juca. E ele, boa noite, Maria. Eu vou-me embora. O mesmo cara que queria devorá-la é o mesmo cara que quer fugir dali. Bem psicanalítico isso. Então, Juca vai embora, mantendo o ideal sublime de Maria como inspiração. Maria volta para a Europa com as suas loucuras. E assim, termina o relato de um dos quatro amores de Juca. Enfim, estes são os elementos mínimos que eu queria que você guardasse em relação ao conto Vestilho de Preto, de Mário de Andrade, do seu livro Contos Novos. Os outros oito contos, caso você tenha interesse, também serão analisados aqui neste canal. Quer saber quando? Ah, basta se inscrever no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho para ficar sempre sabendo dessas novidades. E caso você queira saber das características gerais dos contos novos, não se esqueça de ver um videozinho sobre isso. E se você gostou deste vídeo, curte aí. Deixe o seu comentário e compartilhe suas redes sociais. Porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. Um beijo, vestido de preto e até o nosso próximo encontro.